Então era por isso que você saía e não me dizia pra onde ia, né? É, a Úrsula tinha me dado uns toques do tipo de loja que você sonhava. Cara, vocês não têm ideia de quanta coisa eu vi. Até que por acaso eu descobri que a floricultura aqui do lado tá pra vender, olha só. Gente, ele sumia e não me dizia nada. Eu já tava pensando um monte de besteira. Todo mundo sabendo e ninguém falando nada. Ah, e a loja ficou linda. É, e ficou pronta rápido, né? É, porque eu combinei com o arquiteto, né, de trabalhar sábado e domingo. Porque senão não tava pronta ainda não. Bom, gente, a festa foi ótima. Fico feliz que meu presente tenha agradado, mas eu tô cansado. Tenho que passar em casa antes de ir pro restaurante. Vamos, paixão? Claro, vamos. Você quer aproveitar e descer com a gente, Fred? É, sabe o que é, Joana? Eu precisava conversar com a Camila e algumas coisas. Tá? Tá. Tá, eu vou nessa, né? Você me liga depois, tá? Tá, eu ligo. Tchau, Leandro. Tchau, tchau. Tchau, Fred. Tchau, tchau. Vamos almoçar, né? Claro. Eu passo na loja e te pego. Tá, vamos lá. Vem, vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. O que você queria conversar comigo? Será que a gente pode conversar no seu quarto? Desculpa, Leandro, é que eu não quero atrapalhar mesmo. Não, claro, vamos lá. Desculpa. 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 E como é que foi o seu curso? Quer dizer, eu acho que eu já te perguntei isso, mas você não respondeu. Foi ótimo. Foi ótimo. Você tá com uma cara de cansado? A viagem foi ruim? Não, é... É, bom... É... Você deve estar querendo saber dos papéis, né? Bom, agora que você já chegou, eu posso procurar um advogado... Camila, eu não quero. Eu não quero me separar de você. Eu não quero dar entrada em papelada nenhuma. Como é que é? Eu não quero. Não quero. Eu não quero mais mentir pra você, eu não quero mais mentir pra mim, Camila. Escuta, eu não consegui parar de pensar em você um segundo nessa viagem. Um segundo. E olha que eu tentei. Eu tentei... Sair... Tentei sair com outras garotas, mas... Não dá. Não dá. Eu te amo. Por isso que eu não quero me separar de você. Porque eu te amo. Camila, entende uma coisa. A nossa história. Tá longe de acabar. Longe. O que aconteceu com a gente... O que aconteceu com a gente foi um momento. Foi um momento horroroso, onde... Eu admito, eu errei. Tá, eu errei pra caramba, eu fui injusto. Só que hoje eu tenho certeza, foi só isso. Só um momento. Camila. Eu sempre quis... E quero... Passar o resto da minha vida com você. Volta pra mim. Por favor. Volta pra mim. Fred, eu... Eu nem sei o que... Não, não, peraí. Não precisa... Você não precisa responder nada agora. Tá? Eu só... Eu só falei porque senão eu ia explodir. Faz uma coisa... Pensa com calma. E a hora que você tiver a resposta... Que eu espero... De todo o meu coração que seja assim... Que eu venho te buscar. Tá? Pra te levar de volta pra nossa casa. Pra nossa casa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto